Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast Que negócio é esse, Sebrae? Dando continuidade à nossa segunda temporada sobre os segmentos e nichos de mercado, no episódio de hoje, o 39, vamos falar da moda, um mercado tão criativo e versátil que dita a tendência até para outros segmentos. Não é à toa que cada vez mais empreendedores investem em negócios ligados à moda. Quer saber mais como se destacar nesse mercado? Eu, Camila Campos e o time do Que negócio é esse, Sebrae? Vamos te contar! Se liga, porque o episódio de hoje está pra lá de fashion! E não é de hoje que os mineiros têm se destacado nas passarelas mundo afora. Um desses ícones que ditam tendências de moda é o estilista mineiro Renato Loureiro. Loureiro, é um grande prazer tê-lo nesse episódio do podcast do Sebrae Minas. Seja muito bem-vindo! Obrigado! Tô à vontade aqui, tá? Fala de moda comigo! E pra formar uma dupla imbatível com Renato Loureiro, esse ícone da moda, nada melhor do que chamar também uma especialista no que diz respeito à gestão de negócios. Bem-vinda, Raquel Canaã, analista do Sebrae Minas! Obrigada! É um prazer estar aqui com vocês! Bora falar do mercado da moda? Os últimos dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a Abit, mostram que o faturamento da cadeia têxtil e de confecção chegou a R$ 185 bilhões em 2019. São 25.500 empresas formais em todo o país, que geram 1 milhão e 500 mil empregos diretos. E, se somarmos com os indiretos, chega a 8 milhões de postos de trabalho. Só para você saber, o Brasil tem a maior cadeia têxtil do Ocidente, desde a produção das fibras, como a plantação de algodão, passando pelas fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções, os desfiles de moda e a venda no varejo. E engana-se! Quem pensa que esse mercado é só de roupa, entram ainda calçados, bolsas, joias e outras centenas de adereços e acessórios para todos os gêneros, estilos e bolsos. Raquel, quais são os nichos desse mercado e as boas oportunidades para empreender? A cadeia da moda engloba os insumos, as confecções, as facções, até o comércio. E aí, a gente tem dentro dessa cadeia vários segmentos. Então, você tem gemas e joias, calçados, lingeries, vestuário. E ainda dentro da cadeia da moda, a gente tem nichos específicos. A gente tem, por exemplo, a moda plus size, a moda para gestantes, para puérperas. A gente tem brechosa, a gente tem moda sustentável, a preocupação com o próprio insumo, de um processo mais preocupado com o meio ambiente. E aí, esses são nichos que podem ser atendidos e que, às vezes, não são tão atendidos atualmente ou não da forma como o consumidor espera. E aí, são oportunidades também de negócio. Loureiro, conta pra gente um pouco da sua história no mundo da moda. Naquela época, quando eu comecei a trabalhar com moda, ainda não existia nenhuma escola, nenhuma universidade que formasse um profissional de moda. Então, eu gostava de moda, mas não tinha noção de como que é que funcionava o mercado em todo, né? E então, a minha mãe era costureira também, já trabalhava na L'Oreal de Paris, já era um empresário, assim, um CEO, digamos. Eu tinha um olhar pra moda, entendeu? Por causa da minha mãe. Eu ficava vendo ela lá na máquina, chegava cliente, no caso, era com um modelo pra ela fazer. Eu ficava olhando, assim, e me fascinava. Com o tempo, eu resolvi sair da L'Oreal. Comecei com uma loja, com a minha irmã. E na hora que eu assistei, eu já tava confeccionando, já tava criando. E aí... Aí veio o Grupo Mineiro, que na época a gente começou a despertar, a moda mineira começou a despertar uma vontade pra fora daqui. A gente nem imaginava. O segmento naquela época era mais vindo de São Paulo. A mora do Rio era o máximo pra todo mundo. Começamos a fazer alguma coisa aqui. Eu lembro dos outros colegas que começaram com o Grupo Mineiro também, que tingia a roupa no caldeirão. Era uma loucura. Mas tava agradando. As pessoas estavam vindo e estavam gostando. E quando a gente percebeu que a gente tava tendo um mercado curioso, que vinha Belo Horizonte, e que chegava aqui meio perdido, querendo saber, mas vem cá, mas fora a linha, quem é que faz tricô? Fora o tricô, quem é que faz sapato? Quem é que faz bijuteria? E a gente tava com uma listinha mostrando, né, pra quem vinha. Ó, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E aí veio a ideia de montar o grupo, e isso foi a grande jogada. Resultado. Escolhemos dez marcas que estavam mais interessadas, e as pessoas começaram a vir, e foi só aumentando, aumentando. Aí deu um boom na moda mineira. Fomos nós os precursores disso, a gente tem muito orgulho disso. E quais oportunidades que o senhor vê nesse mercado hoje? Na realidade, eu ainda acho que essas oportunidades, elas vêm muito mais com a sua vontade de fazer alguma coisa em que você goste. Então, eu ainda acho que o caminho é esse. É o caminho de você gostar, de você ter um foco no que você tá fazendo, e antes de mais nada, amar o que você faz. Mas amor de verdade pela profissão. Que isso aí não tem hora, não tem dia, não tem momento, não tem ruim, não tem bom. Você se joga mesmo. Então, isso é o segredo pra você fazer uma coisa bem feita, e se dar bem nela. Ser apaixonado por moda é uma forma de entrar para o segmento. O Loureiro acabou de dizer pra gente. Mas não basta só isso, né, Raquel? É preciso ter planejamento, um pouco de conhecimento em gestão, pra que o negócio tenha sobrevida nesse mercado tão concorrido? Não é verdade? Com certeza. Eu ainda vou fazer um adendo com o que o Loureiro falou. Eu acredito muito que o amor pela profissão faz toda a diferença. Porque você constrói a sua marca embasado no que você gosta de fazer, e aquilo é o seu diferencial, né? Ninguém faz como você faz. Eu vejo muito designer saindo da universidade com essa paixão, com esse diferencial da criatividade. Faz falta a parte do empreender, de entender como é empreender. Muitas vezes a gente não dá conta, a gente fala como quem já teve marca de moda também, de fazer tudo. E é impossível realmente administrar uma empresa e administrar a parte criativa, é muito complicado. Então a parte da gestão é muito importante pra empresa sobreviver, caminhar. É o que dá estrutura pra sustentar e pra gente dar conta de fazer a parte criativa, que eu acho que diferencia no mercado, traz o nome, né, dá destaque ao nome, à marca, ao que a empresa faz. Eu acho que a gestão do negócio é essencial. A gente vê muitos negócios com muito potencial que acabam se perdendo no meio do caminho e deixando de operar, enfim. Acho que a gestão do negócio é a alma junto com o processo criativo. Eu acho que a primeira coisa, o cara tem que perguntar assim, o que é que eu realmente gosto? E isso, então, acaba trazendo pra você um incômodo que você tem que ter. Não, eu quero ser isso, mas eu quero fazer diferente. Sim, você tá atrás desse retorno financeiro, mas você precisa de ter mais de você pra você segurar esse negócio pra ele realmente produzir e pra os momentos em que ele não tá produzindo, você também continuar. Porque não é no primeiro momento que não deu certo que você já vai sair fora. Já que estamos falando em planejamento, Loureiro, conta pra gente, como é o seu processo criativo do planejamento de uma coleção? Da ideia à criação. Vamos começar assim, eu acho que cada um tem um processo criativo. Da onde é que você se inspira mais? E da onde é que você consegue criar mais desejo? Porque o estilista cria desejos. Então, se ele não criar, você não vai ter vontade de ter aquilo. Só uma coisa que você nunca viu, só uma coisa que você gosta, que é bonito e que você vai ter desejo de querer ter. Então, no meu caso, por exemplo, eu acho que eu preciso de uma ambientação. E aí, depois, você começa a pensar em que mulher que você quer vestir. Como é que você vê essa mulher na sua frente? E aí, você começa o seu processo de tirar tudo que tá aqui dentro pra criar uma forma. O mais difícil é essa hora, entendeu? É que você tira esse elemento do seu visual, do seu pensamento e ele passa a começar a ser real. Porque aí, você começa a ter um desenho. Aí, você desenha uma coisa, não gosta, vai arrumando. Caminha um pouco dentro de uma certa regularidade também, né? Tem um conceito ali? Tem que ter conceito. Mas precisa de ter uma realidade ali também pra você caminhar isso, pra chegar até o consumidor que você tá mirando. Aí, a coisa entra na prática. Aí, você, então, depois desse desenho, você começa a ver que tecido que você vai pôr ali. Você já tem uma cartelinha aqui de estampa. E, no final, isso aí passa pra uma modelícia que vai fazer a modelagem. Depois, você vai fazer uma peça piloto, que a gente chama de uma peça de testes, pra ver se tudo aquilo é exatamente o que você tá pensando quando você desenhou. Conserta alguma coisa que não gostou. A manga ficou muito comprida, eu quero mais curta. Não, eu quero essa saia mais comprida, eu quero mais ampla, eu quero mais fluida. Isso tudo, você vai percebendo quando a roupa começar a virar realidade, né? E daí, pra frente, na realidade, é muito de... O que você vai querer? Você quer mostrar isso mais privê? Você quer mostrar isso num desfile? Você não quer mostrar de jeito nenhum, já quer começar a vender? Aí entra um pouco de marketing aí. Mas a espinha dorsal do processo criativo é esse. Um produto ou serviço não é desejado por si só. Os consumidores compram cenários, contextos e histórias. No varejo de moda, o ponto de venda pode ser visto como experiência pra atender os anseios e as necessidades dos clientes. Raquel, conta pra gente um pouco mais do que é o varejo da moda e como aproveitar as oportunidades dentro desse segmento. Bom, falar do varejo de moda, a gente tá falando lá da pontinha da cadeia, né? É a relação da marca com o seu consumidor final. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar, como você mesmo falou aí, uma marca, ela não é só o seu produto, né? O produto físico. Ela é uma história, ela é a relação dela com o cliente, ela é a forma que o atendimento do cliente, a experiência que ele tem junto a essa marca. Então, eu acredito que no varejo uma grande oportunidade, um grande diferencial é essa questão do relacionamento e do atendimento. A gente tem que pensar como que essa marca vai se relacionar, como que ela vai se comunicar, como que ela vai contar a história dela, qual que é o diferencial dela. Eu acredito que seja o diferencial também pra ela atender aquele consumidor ou ele tem interesse de chegar até ela, não é? As oportunidades passam muito pelo relacionamento hoje em dia, principalmente porque o ponto de venda, ele não é mais só o físico. Depois da pandemia, a gente viu como o online cresceu e como é importante a gente desenvolver esses laços, apertar esses laços com o consumidor, mesmo estando no online. E o atendimento também é um super diferencial pra esse nicho de mercado, né, Loreiro? Mas como fazer um atendimento de excelência? Então, na realidade, eu acho que tem uma psicologia aí, né, nessa história de você atender. Mas quando você entra numa loja, aquele é o grande momento em que a vendedora vai mostrar a sua personalidade, a sua maneira de atender aquele cliente. E se ele gostar, né, com certeza, na maior parte das vezes, ele vai gostar e ele vai voltar pra essa loja, ele já vai entrar na loja procurando essa pessoa que atendeu a ele. Quer dizer, se ela não tá, ele fala, fulano, tá aqui, não. Por quê? Porque ele se identificou com a vendedora, se vendedor com a marca, né? Essa percepção, muitas vezes, o vendedor, ainda mais nesse momento agora que a gente tá passando por dificuldades com venda, essa coisa toda, o vendedor fica tão ansioso pra vender que ele esquece dessa recepção que ele precisa de dar, desse olhar que ele precisa de falar, eu tô aqui, não só pra te vender, mas pra te dar um conforto, né, e ser sincero. Não, não ficou bom, deixa eu te mostrar uma outra cor, vai ficar melhor pra você. Ela ganha o consumidor aí, né, na hora que ela mostra que ela não tá ali só pra vender, mas pra deixar aquela pessoa se satisfeita. Agora, além do atendimento, o que o empreendedor precisa estabelecer pra não perder os clientes, Raquel? Eu acho que passa muito por isso que o Loureiro falou e pela relação que ele cria com a marca. A gente vê que hoje os consumidores, eles querem uma exclusividade, nesse sentido de uma relação mais próxima, sabe? E aí, quando você dá atenção a ele, identifica aquele perfil ali, eu tô precisando de tal coisa, como que eu vou atender esse consumidor? Passa por esse momento inicial e aí ele consome. E aí, como é que vai continuar essa relação? A gente percebe também que o consumidor atual, ele é imediatista, né? A necessidade dele de forma rápida e prática e resolver o problema. E o pós-venda, eu acho que entra muito aí também. O pós-venda que eu ia falar que é importante, porque muitas vezes, na hora que você tá vendendo, você atende o cliente super bem, essa coisa toda, mas aquilo ali acaba quando ele volta, porque, ah, mudei de ideia, meu marido não gostou dessa roupa, posso trocar por outra? Então, realmente, se ele não abraçar essa cliente da mesma forma como ele abraçou quando ele entrou pra comprar, ele perde essa cliente. Então, é assim que você vai cativando o cliente, né? Você vai ver na maneira de você atender. Talvez seja o mais importante hoje pra se consolidar uma venda. Ele não é mais aquela coisa do compra e vai embora. É um serviço, é um adendo. Basta dizer, por exemplo, tem gente que mesmo na pandemia agora não quer comprar online, prefere ser atendido pessoalmente. Por quê? por causa disso. Tem um atendimento com ele. Não é aquela coisa fria de você apertar o botão, eu quero essa, meu tamanho é P, a cor é S, né? Agora, de uma forma ou de outra, sendo online ou presencial, é importante criar políticas claras de trocas dos produtos? Eu acho assim, tem a parte burocrática, né? Essas políticas precisam existir, precisam estar claras em algum lugar pra que o consumidor acesse e saiba dos seus direitos, porque às vezes a gente tem os direitos do consumidor, mas nem todo mundo sabe tudo que engloba isso. E ao mesmo tempo, tentar desmistificar isso no próprio relacionamento. Então, à medida que você treina as pessoas que estão envolvidas na marca, e acho que passa muito pela empatia, pô, como que eu gostaria de ser tratado se eu precisar resolver um problema com uma marca? Acho que passa por esse treinamento também de não precisar chegar no ponto de acessar a política, ela tem que existir ali, ela tem que estar clara e acessível ao consumidor pra ele saber os direitos dele e os deveres, mas é preciso também facilitar esse processo. Para quem compra online, eu, por exemplo, não consigo comprar sapato online. Quando você tem vendas, uma coisa assim mais confortável, ficar um pouquinho maior, ficar um pouquinho menor, não tem problema, né? Mas sapato, principalmente de salto, que a mulher vai andar mais, vai usar mais, eu acho que ela precisa de experimentar. Então, ela precisa dessa garantia de que ela vai trocar e que isso não vai dar pra ela um acréscimo no valor da compra. Outro ponto fundamental para o varejo de moda são as vendas, mas tem muita gente que ainda não encontrou a estratégia certa. Vamos ouvir a dúvida da Tereza, aqui de Belo Horizonte? Meu nome é Tereza Souza, a minha empresa chama Mary Head e eu sou de Belo Horizonte. A pergunta que eu queria fazer é que a nossa maior dificuldade atualmente é com o volume de vendas. Então, a gente tem um produto legal, as pessoas gostam do nosso produto, a gente tem um preço justo, mas a gente tem uma dificuldade com o volume de vendas. Às vezes, as pessoas compram uma coleção, gostam, mas demoram para repetir a compra, sabe? Então, a gente queria uma dica sobre isso. Bom, Tereza, eu acho até complicado falar exatamente o que pode ser, né? Sem saber os pormenores do processo produtivo, da construção da marca, enfim. Às vezes, o problema não é volume de venda, pode ser mix de produto. Eu vou puxar a sardinha para o lado do Sebrae aí, procuro o Sebrae para a gente trabalhar isso, porque para diagnosticar o que pode estar acontecendo, são vários processos, né? Que uma marca de roupa engloba e que, às vezes, podem estar com algum problema, algum entrave, alguma coisa que está reverberando lá nas vendas, mas ele pode estar ali no início do processo produtivo. Ô, Tereza, então, se você está cercada de concorrentes que andam dois, três, quatro passos, já tem uma outra oferta, você precisa segurar esse cliente, já mostrar uma simpatia, uma coisa assim, e já, de cara, mostrar o seu produto, falar o que ele tem. Então, para isso, você tem que estar segura de que você está com o produto diferenciado, porque senão ele sai dali e vai ver o mesmo vestido lá ou outro de outra cor no outro lugar, então ele não vai se importar muito de voltar no seu espaço. E se você tem realmente algum produto assim, procura se diferenciar pelos outros. E outra coisa também é o carinho que você vai atender esses clientes. Não fica muito afoita para vender, mostra uma segurança para ele, se ele arrepender, ele pode voltar e pode trocar. Procura saber alguma coisa dela aí, se é casada, se tem filho, o que você faz. Quando eu era gerente administrativo da L'Oreal de Paris, eu lembro que o presidente começou como vendedor, ele chegou e falou como é que ele se tornou conhecido. Ele era representante, então antes de ele começar a mostrar o produto dele, como é que vão as coisas para o celular, como é que está o comércio, está gostando. Ele nunca já chegava e mostrava o produto. E em seguida, a pessoa falava assim, ah, por exemplo, meu filho vai fazer vestibular, estou aflito para saber se ele vai passar. Ele anotava filho no vestibular. Ou então ele falava, ah, minha mãe está doente, não sei o que, a mãe está doente. E quando ele voltava daí dois meses depois, ele falava assim, e aí, a sua mãe melhorou? E aí, seu filho passou no vestibular? E isso fidelizava ele de uma forma incrível. Ele falava assim, nossa, mas ele lembrou de mim. Então tem várias formas, não estou explicando uma, mas você pode ter outras formas. Outras coisas também, é legal você fazer uns bilhetinhos, pequenininhos à mão mesmo, mas na hora você colocar na sacola, adorei que você comprou de mim, volta, entendeu? Criar uma relação íntima, criar situações de carinho, situações que a pessoa fala, que amor essa mulher, vou voltar lá para comprar de novo. Então eu acho que não é só a moda, não é só a roupa, é um todo que está sendo envolvido, principalmente agora nesses momentos em que as pessoas são tão carentes, quando ela acha uma pessoa assim com esse carinho com ela, ela realmente se desdobra para poder retornar, entendeu? Anotou as dicas aí, né, Tereza? Espero que a gente tenha te ajudado. E você aí, já enviou sua dúvida para o direct do Instagram do Sebrae Minas? Não? Então manda para a gente, quem sabe sua pergunta será respondida no próximo episódio do Que Negócio é Esse Sebrae? Todos os mercados que falamos nesta segunda temporada do podcast do Sebrae Minas, de alguma forma, sofreram com a pandemia. Com a moda, não foi diferente. Vejam só, 84% das empresas ligadas ao mercado da moda tiveram redução em suas receitas por causa da pandemia, segundo uma pesquisa do Sebrae da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Para vocês terem uma ideia, a queda no faturamento chegou a 46% em comparação ao período anterior da chegada da Covid-19. Por outro lado, tivemos muitas mudanças. Uma delas é o mercado digital que veio com tudo. Quer uma prova? entre janeiro e março de 2021, o e-commerce de moda faturou 134 milhões de reais e registrou um aumento de mais de 200% no volume dos pedidos, de acordo com a Nuvem Shop, plataforma de desenvolvimento de e-commerce. Loureiro, você também teve que se adaptar a esse mercado virtual em termos de lançamentos e vendas de suas coleções? Eu não trabalho com o varejo diretamente, eu trabalho com o atacado, com pedidos de venda. Então, isso não existe, não é uma coisa tão imediata. Eu sou um conhecedor, eu pesquiso muito essas vontades do consumidor e eu me coloco no meio, né? Então, eu abri meu guarda-roupa e falava assim comigo, mas quem está confinado dentro de casa vai querer comprar roupa nessa altura do campeonato? Eu não tinha vontade de usar nada, a não ser um moletom gostoso, uma roupa confortável. E aí, eu comecei a falar com os meus clientes, olha gente, vai para esse caminho, pega roupas para ficar dentro de casa, mas a mulher é vaidosa, ela quer ficar bem, né? Olha bastante, presta atenção na parte do pescoço para cima e se ela for falar, fazer alguma live, alguma coisa, ela vai precisar de estar bem maquiada, uma bijou legal, um colar legal, isso tudo é importante para você se sentir bem. Basta dizer que o segmento também de decoração de casa aumentou muito nessa época. Já que não estava se consumindo tanta roupa, então, vamos pensar na parte de casa, né? Vamos trocar de roupa de cama, trocar o tapete, revestir o sofá de novo. Sempre tem desejos que são criados, não é só a roupa que cria desejos para você, né? Agora, Raquel, como os pequenos negócios da moda devem se comportar diante das boas oportunidades desse mercado virtual? Bom, eu acho que, para além do produto, que eu acho que são boas oportunidades realmente, né? De desdobrar em outros produtos, eu gosto de pontuar duas coisas. Uma é o lado 100% virtual. Surgiram várias plataformas, várias alternativas para acessar esse mercado pelo virtual, porque estava todo mundo em casa, ninguém ia sair na rua para comprar, então você tem que chegar ali no seu cliente de alguma maneira. Por outro lado, a gente tem as pessoas que tinham dificuldade com a internet ou com alguma plataforma. Eu acredito que a marca, ela tem que explorar essas duas coisas. Uma é quem agora é 100% digital, quer fazer tudo online, e o outro é quem não dá conta ou precisa do toque, precisa ver como é que a peça fica no corpo. E aí tem as opções que já existiam, claro, mas que foram se personalizando, né? Formatando uma experiência ainda melhor para o cliente, que é aquele esquema da mala. Estou precisando de roupa para ficar em casa. A marca vai lá, faz um perfil daquele cliente, qual que é a sua numeração, o que você gosta de usar, enfim, faz um questionariozinho ali, entende aquele perfil e prepara alguns produtos, manda aquele cliente, fica ali 24, 48 horas com aquelas peças, experimenta com as suas próprias peças, olha, mostra para o marido, mostra para a irmã, mostra para alguém, o que acha, escolhe as peças que quer ficar e devolve. Então, eu acho que há de se pensar nas maneiras de atender aquele cliente. Uma é, quais são os canais online que eu consigo entrar e de que maneira eu tenho que me preparar, eu tenho que ter estoque para aquilo, tenho que ter um envio em conta, porque muitas vezes o frete é um limitador. Pensar em tudo que engloba essa venda online e de que maneira eu vou enviar para aquele cliente. Por outro lado, como que eu vou atender o cliente que não aderiu, que não gosta de comprar online e aí o meu produto tem que chegar até ele. Então, eu acredito que sejam oportunidades mesmo, é uma oportunidade até de reinvenção da marca, dela pensar maneiras de atender melhor o perfil daquele cliente. A gente sabe que tanto as vendas presenciais como online são fundamentais para a moda, mas a evolução desses dois ambientes de compras levaram ao conceito de um novo canal, na verdade, a múltiplos canais, o Omnichannel. Raquel, conta para a gente como funciona o Omnichannel e se essa estratégia também é uma boa oportunidade para os pequenos negócios da moda. Bom, o Omnichannel é uma estratégia que integra os canais de venda de uma marca. Então, você pode ter canais de venda online, presencial, você pode comprar online e pegar na loja física ou você pode escolher na loja física e receber em casa. Enfim, são maneiras diferentes de consumir aquele produto em canais diversos. A gente também tem a opção do Omnichannel, que já não é integrado. Então, você tem pontos de venda diferentes para uma mesma marca. é uma oportunidade porque às vezes a pessoa quer ver o produto no físico, mas ela quer receber em casa. Às vezes, é o contrário, ela quer comprar, mas não quer pagar o frete, então ela quer ir lá buscar. Então, é uma estratégia legal porque você consegue atender demandas diferentes dos seus clientes. Mas há de se pensar também, atender da melhor maneira, porque ao mesmo tempo que se integra os pontos de venda, você também integra a forma de atendimento. Então, tem que se pensar que o atendimento tem que ser o mesmo, tanto no ponto físico como nos pontos online e como que ele vai se dar, né? O legal do Omnichannel é que você consegue atender essas demandas específicas. Por exemplo, a Amaro é uma marca que vende online desde sempre. E aí, eles montaram uma loja física porque muita gente tinha dificuldade de comprar roupa direto lá porque queria ver a modelagem e tal. Então, eles montaram um ponto para as pessoas verem os produtos e poderem efetuar sua compra online. Assim, você consegue dinamizar o seu atendimento e acaba atingindo outros públicos, né? Não podemos deixar de falar nas mudanças nos hábitos de consumo. O consumidor está cada vez mais exigente, principalmente em relação às questões sociais e sustentáveis que envolvem as empresas. Marcas com propósito ganham cada vez mais força. Para quem não sabe o que é isso, são aquelas empresas que se posicionam a favor de um bem comum, se preocupam com a origem e o modo de produção. Loureiro, você também tem essa preocupação sustentável com suas criações? Na realidade, essa parte sustentável está criando cada vez mais corpo, né? Com o tempo. Mas ela não é uma coisa nova. Porque o consumidor, afinal, às vezes, não sabe, né? A calça jeans mesmo, a sujeira, a tintura, os rios, essa coisa toda. Então, tudo isso está sendo levado em conta na hora que você compra. Não é essa sustentabilidade só de você estar usando material que, digamos assim, que não é sintético. A mora tem que se preocupar não só com o que ela está vendendo, mas com quem está fornecendo para ela, entendeu? Tem até aquela parte de escrava que também está rolando aí, que grandes lojas que mandam fazer esses países mais pobres. Então, já está se formando, sim, um consumidor atento para essas coisas, atento para essa parte do sustentável, né? Ela não chegou ainda na parte do questionamento de você entrar na hora e falar, vem cá, essa fibra aqui, o que ela era? Ela era sustentável? Ela polui o rio? Entendeu? isso ainda não chegou, mas vai chegar. Raquel, o consumo consciente está cada vez mais em voga, como Loureiro acabou de falar. Em quais negócios da moda ele se destaca mais? Acho que no que compete ao vestuário, isso já está muito avançado, né? A gente vê marcas de slow fashion que se preocupam com o processo produtivo, como que eu vou tingir aquele tecido, como que eu vou evitar desperdício ao longo do processo e como que eu vou embalar, como que o meu cliente vai descartar essa embalagem. Então, a gente já vê várias marcas de slow fashion pensando nesse cuidado de produzir, às vezes, em menor quantidade, se atentando para os processos, como que vai transportar, como que isso vai ser armazenado e como que vai ser descartado lá no final. A gente tem também um boom que aconteceu ultimamente com os brechós que a gente está vendo que sempre existiram. O conceito de brechó mudou e aí as pessoas, justamente por esse consumidor consciente que a gente está falando, ele passou a procurar mais. A gente tem o conceito de economia circular, de upcycling, de renovar peças que já foram usadas, às vezes por outra pessoa, às vezes por nós mesmos. Então, esse consumidor consciente, ele está movimentando esse mercado. A gente vê no setor do vestuário com essas marcas que têm se preocupado com os processos para o desenvolvimento das peças e em consumir, às vezes, fazer trocas, fazer vendas e consumo de marca de peças já usadas, muitas vezes novas. Tem muitos negócios surgindo e crescendo muito nessa área, né? Não adianta você querer enganar o consumidor dizendo que o seu produto é sustentável se ele não for realmente. E isso está acontecendo demais e tem muitas pessoas atentas a esse tipo. É, porque eu acho que esse novo consumidor, esse consumidor consciente, ele está mais preocupado com o valor que ele está comprando, do que com o preço. Eu acho que é uma grande diferença. Hoje, a gente tem esse tipo de consumidor consciente que ele está preocupado com a origem da peça, a forma como ela é produzida e tal. Isso atinge mais aquele consumidor que é mais consciente, consequentemente, ele tem uma cultura maior e está preocupado com isso. Eu acho que a parte financeira ali, para ele, já está resolvida. Não é muito a questão para ele comprar. É claro que tem sempre aquele consumidor que não está com tanta disponibilidade financeira. Ele vai escolher realmente, antes de mais nada, aquele produto mais barato para ele. Esse daí, talvez, ainda não vá tão cedo se conscientizar dessa parte. Mas já tem, numa escala acima, em que ele está preocupado e ele pode, de repente, pagar um pouquinho a mais e até para moçar para o filho ou para a filha, ali menor, que esse é o caminho de você escolher um produto no futuro. Outra novidade que veio com a pandemia foram os tecidos e roupas antivirais. Na indústria teixo, algumas empresas já anunciaram a produção de fios e tecidos contra o coronavírus. Surgiu também a chamada moda dopamina, uma aposta fashion em roupas que são pura felicidade, com modelos coloridos e mensagens positivas, criados para provocar sensação de bem-estar. Esses novos produtos deixam claro a importância da inovação e da criatividade em qualquer setor, mas especialmente na moda. Como ficar atento às tendências e às novas necessidades dos consumidores? A moda se renova e ela se ajusta muito ao que a sociedade está vivendo, assim como o design também. Então, a gente fica achando que tudo já foi feito, mas como a história vai mudando, a sociedade vai mudando, os anseios vão mudando e aí a moda acompanha isso aí. Então, é preciso entender o momento atual e encontrar ali oportunidades para poder atuar. Eu acho que segue muito o que a gente está vivenciando. Nós vimos aí nos últimos quase dois anos que a gente foi assolado por uma pandemia, como a moda mudou, como o consumo mudou, a forma de consumir, as preocupações, as prioridades mudaram. Então, acho que a gente tem que ficar sempre atento como que a sociedade está evoluindo. Depois de falarmos sobre como empreender nesse mercado, as mudanças que vieram com a pandemia e de algumas estratégias para vender mais, chegou a hora do conselho de ouro, sabe? Aquela dica que nosso ouvinte fica atento para não ficar para trás. Loureiro, vou começar por você. Depois de tantos anos nesse mercado, o que você diria para um pequeno negócio, seja da indústria ou do varejo de moda, que quer crescer e não sabe que rumo tomar? Primeiro, eu volto a dizer do amor pelo que você faz, que eu acho que isso aí ainda continua sendo o grande segredo para você permanecer em qualquer negócio, não só na moda, mas amar o que você faz é muito importante. Mas também se cercar de profissionais realmente competentes que possam dar para ele um plus a mais, se ele não for estilista, for só um empresário, digamos, que possa criar para ele perspectivas diferentes em que o produtor possa vir para o mercado envolvido de outras formas de envolver o cliente, que não seja só aquele que ele já está acostumado de ver. Eu acredito que esse é o ponto-chave para você sustentar seu negócio pós-pandemia. Sensacional. Obrigada por sua participação mais que especial. Renato Loureiro, estilista mineiro, nossa torcida é que você esbanje sua criatividade e talento pelo mundo da moda e que tenha cada vez mais sucesso dentro e fora das passarelas. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Fico feliz com o convite. Agradeço a todos. Raquel, agora é a sua vez. Quais os cuidados e as dicas para quem quer entrar nesse mercado, mas não sabe por onde começar? Quais os primeiros passos? Eu acredito que a gente começa pela vontade, por uma ideia. A gente vê muita gente saindo da faculdade com ideias mirabolantes e que às vezes se perdem no meio do caminho por não colocar aquilo para andar. Porque eu acredito que uma ideia tem que ser incentivada e é preciso realmente se cercar de várias ferramentas para construir aquilo. Eu sempre falo que é melhor começar pequeno e bem estruturado do que crescer e depois não conseguir resolver os problemas que aparecem. Mais uma vez, obrigada pela participação, Raquel Canaã, analista do Sebrae Minas. Espero você mais vezes aqui no Que Negócio é Esse Sebrae? Está combinado? Combinado. E chegamos ao fim do episódio da moda do podcast Que Negócio é Esse Sebrae? E não esquece que no site sebrae.mg você encontra tudo o que precisa para abrir ou melhorar seu negócio. Se preferir, ligue no 0800 570 0800 e fale com um especialista em pequenos negócios e já, já vem um novo episódio sobre o mercado de luxo. Não dá para perder. Aproveita e segue o podcast Que Negócio é Esse Sebrae? na sua plataforma de áudio favorita. Até mais, pessoal! Que Negócio é Esse Sebrae? Que Negócio é Esse Sebrae? Que Negócio é Esse Sebrae? Que Negócio é Esse Sebrae?